Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma vídeo-aula, aqui quem fala é o professor John Lopes da Escola Microtech e a aula de hoje que eu preparei para vocês foi mais uma aula de Excel. Hoje nós vamos aprender uma função muito utilizada no Excel que é a função C. Essa função mais utilizada no Excel tem um objetivo muito específico, fazer comparações. Então essa função é uma das funções que permite você fazer uma comparação lógica entre um valor e aquilo que você espera. Ou seja, por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho é melhor do que o Ronaldinho Tenonimum. Então lembrando que eu fiz uma comparação, mas eu fiz uma característica melhor do que o outro. Na função C nós vamos fazer o mesmo procedimento. Nós vamos fazer uma comparação e vamos verificar um valor verdadeiro e um falso. Qual vai ser o valor se o valor for ou se o valor não for. Então vamos entender um pouquinho mais sobre essas funções de uma maneira muito prática e objetiva. Tudo bem? Aqui como vocês estão vendo eu fiz um projeto aqui, fiz uma panelinha. E esse projeto, para a pessoa que vai trabalhar como um engenheiro, uma pessoa que vai analisar, ela precisa bater o olho no projeto e entender que se eu tenho uma data início, eu tenho uma data limite. Mas se esse projeto, a entrega dele, passar do limite, esse projeto está em atraso. Se ele estiver na data limite certinho, ou seja, se eu tenho que entregar aqui a data limite, dia 20 do 10, e eu entregar no mesmo dia, então eu estou no prazo. Então se não estiver no prazo, ele vai ser o projeto em atraso. Se estiver na data certa, ele está em processo. Então a ideia é essa, nós entendemos como que funciona essa fórmula dentro do Excel. Tudo bem? Vamos praticar? Então para que nós possamos dar início, vamos entender o seguinte, vamos sempre colocar o sinal de igual antes de uma função, ok? E vamos determinar agora o procedimento. Então a função C, no caso como vocês estão vendo aqui, C, dou um tab para completar, e vamos entender a nossa síntese, a nossa legenda aqui embaixo. Então o teste lógico é quais os valores que eu vou determinar, ok? Então por exemplo, eu quero saber aqui se a data término é igual ou menor do que a data de limite. Então se a data de término é maior, ela vai estar em atraso. Se ela estiver igual ou menor, então está no limite. Um exemplo bem prático para vocês entenderem. Quando vocês vão fazer um trabalho de escola, e a sua professora, o seu professor fala assim, a data, o seu projeto, o seu trabalho tem que ser entregue até dia 20 de outubro de 2020. Se você entregar no dia 20, está no prazo. Se você entregar antes, no dia 19, está no prazo. Se você entregar no dia 21, opa, está no atraso. Você atrasou. Então essa é a ideia lógica que nós vamos trabalhar hoje. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar a data de término, ok? E vou usar os símbolos que vai simbolizar, vai facilitar a minha lógica. Então por exemplo, o símbolo que nós vamos usar, sinal de maior, Vamos usar o símbolo de menor, ou até mesmo podemos usar o símbolo de igual. Só que daí podemos usar a combinação maior ou igual. Opa, igual, ok? Ou menor e igual, ok? Também temos esse campo aqui também, igual e maior. Isso significa diferente. Essas funções nós vamos aprender conforme as nossas aulas. Mas hoje nós vamos entender um pouquinho sobre a função C, tudo bem? Então no caso aqui eu quero saber o seguinte. Se a data término, ela for menor ou igual a 20, então ele vai estar no prazo. Se não, vai estar em atraso. Então eu vou colocar o sinal de menos, vou colocar o sinal de igual. Por que o sinal de igual? Porque se for a mesma data de término, ainda está no prazo. Se eu colocar só menor, ele vai identificar todos os menores, mas quando for na mesma data ele não vai conseguir identificar. Então eu coloco igual e vou escolher, por exemplo, a data limite. Então aqui a função é o teste lógico. Se 20 do 10 for menor que 20 do 10 ou igual, então o valor dele vai ser verdadeiro. Então eu vou dar ponto e vírgula porque eu quero valores específicos e um segredinho básico. Quando nós inserimos um texto numa função, sempre vai acompanhar abre aspas, ok? E vou especificar aqui, no prazo, fecho aspas, ok? Ponto e vírgula porque eu já determinei o valor verdadeiro e caso não esteja, se não for no prazo, vai então ser o valor em atraso. Então abro aspas, coloco atrasado, fecho aspas e pronto. Pronto? Fiz a minha função. Lembrando que a minha síntese aqui embaixo está ativa, né? Se eu clicar em cima do teste lógico, ele vai simbolizar aqui os meus valores. Quem é o teste lógico? O valor verdadeiro é o valor que está aqui. E o valor falso é esse valor que está aqui em atraso. Tudo bem? Eu vou dar aqui um fecha conchetes, entra, pronto. Ou seja, ele mostrou que a minha função está no prazo, porque no dia 20 ainda está no prazo. Vamos fazer novamente? Primeiramente, igual C, tab, vamos ver, o 10 do 1. Será que ele é maior ou menor do que 5? Então eu vou colocar aqui, menor, igual, 5 do 1. Ponto e vírgula porque eu quero apenas esses valores. Texto, sempre vai acompanhar, no caso, aspas. Eu venho no prazo, que é o valor verdadeiro, ponto e vírgula que eu quero finalizar, abro aspas em atraso. Fecho parênteses, eu entro em atraso. Está vendo? Porque o 10, o trabalho tem que entregar até dia 5. Entreguei 5 dias depois. Então vai acusar em atraso, bem? Mesma coisa vai ser a função aqui embaixo. Igual, venho, C, tab, 30, menor ou igual a 30. Ponto e vírgula, abro aspas, no prazo, fecho aspas, ponto e vírgula, abro aspas em atraso. Fecho aspas, fecho com x, vai parênteses, entra no prazo, 30 do 30, está certinho. Venho aqui finalizando, igual, data, teste lógico, menor ou igual, valor, ponto e vírgula, abro aspas, no prazo. Aspas, em atraso. Fecho aspas, fecho parênteses e dou um enter. Opa! Opa, acabei colocando errado aqui. Vem aqui, fecho aqui. Se a função C, função C no caso, Opa, aqui o tab, agora sim, acabei errando sem querer. Venho, então entra e calculo. Tá vendo como que é interessante nós usarmos essas funções? Como que facilita, no caso? E se de repente eu venho aqui, na data do dia 20, e alterar para o dia 21, automaticamente, quando eu entra, ele vai acusar para mim o valor em atraso. Então, não importa o valor que eu coloque aqui. Se eu determinei o valor e, de repente, houve uma mudança, automaticamente, o meu resultado também vai alterar. Então, por exemplo, eu venho aqui e vou colocar dia 4 do 1 no prazo. Tá vendo que bacana? Então, é esse o conceito, né, que é a função C. Ele faz umas comparações lógicas entre um valor e outro, né? E nos ajuda em ter um máximo de conhecimento sobre esses campos. Tudo bem, galera? Então, vamos agora o outro exemplo que vamos ajudar agora a entender melhor ainda, que é com respeito aos valores. Vamos aqui em planilhas, né, e vamos entender esse mesmo conceito com os valores. Então, aqui o conceito dessa pena é o seguinte. Se o vendedor, a jurema, por exemplo, ela tem uma meta de venda, 30 mil. Se ela for vender maior do que 30 mil, ela vai ganhar bônus. Se for menor, ela não vai ter bônus, tá? Então, vamos apagar esses contos aqui. Acompanhamos juntos. Mesmo procedimento. Igual C, abro parênteses e vou entender o seguinte. Sinal, né, o célula 30 mil. Se for menor ou igual a 30, ele vai ser, vamos ganhar bônus. Se não, ele não vai ter bônus. Ponto e vírgula. Fala verdadeiro. Fala verdadeiro vai ser o texto que eu vou colocar, o critério que eu quero. Então, no caso... Bônus. Fecho aspas. Ponto e vírgula. Abro aspas. Sem. Bônus. Fecho aspas. Fecho parênteses. Entra. Fala. Então, 36 mil é a meta. Ela ganhou mais de 6 mil acima da meta. Então, vai ganhar bônus. Aí, no caso, eu quero o quê? Mesmo procedimento do restante. Igual. Bônus. Oh, perdão, desculpa. C. Tab para completar. 10 mil. Se for maior ou menor. Ou igual a 9.999, ponto e vírgula, ela vai ganhar bônus. Se não, ela vai sem bônus. Fecho parênteses. Então, entra. E pronto. Realmente, ela não tem nenhum bônus esse mês. Se eu vier aqui agora, por exemplo, suponhamos que agora todas as funções, olha lá, fizemos que todas elas também tem ela aqui. Se eu venho aqui, na questão da Margareth, e coloco aqui 10.068, olha lá, automaticamente o meu valor também vai contar. Tudo bem? Galera, vamos além. Suponhamos que nessa tabela, eu quero fazer o seguinte. Eu quero que quando a pessoa, a jurão, no caso, ela alcançar a meta ou ultrapassar, automaticamente ela já vai ter 11% de aumento ou de bônus em cima da sua venda. E eu não quero que apareça aqui para mim a opção sem bônus ou bônus. Eu quero algo a mais. Então, para eu fazer isso, alterar esse valor, que é a mesma base dos outros, eu vou fazer algumas mudanças aqui. Então, eu vou clicar aqui na célula, vou apertar F2, que eu ensinei para vocês na aula passada, que nós renomeamos o campo, e vamos alterar algum conteúdo aqui. Por exemplo, eu quero que saber, ou quero determinar, que se o valor 36.256 for maior que a meta, ela vai ter automaticamente 11% de aumento. Então, vamos recalcular aqui. Eu vou apagar aqui meu conceito. Eu vou clicar aqui no valor. Se for maior do que a meta, ou igual o valor, eu volto aqui atrás, não consigo enxergar, então eu posso digitar também. C3, né? Essa é a minha do teste lógico. Ponto e vírgula. Agora sim. Assim que eu determinei isso, no teste lógico, minha análise, eu vou colocar o critério. Então, se for maior a meta, a minha venda for maior que a meta, ela vai ter um acréscimo de 11%. Se não, sem bônus. Então, vamos entender agora a função. Vou apagar o conceito aqui, que é o bônus. E vou criar a regra. Clico na venda. Fez. 11%. Tá? Então, se a venda for maior ou igual a meta, eu quero que ela multiplique esse valor por 11%. Se calcular, ele vai entender. O valor verdadeiro é esse valor. Então, ele vai calcular e me dá o valor em dinheiro. Se não tiver, não for maior que a meta, ele vai me dar sem bônus. Vamos dar um entra? Olha lá. Ele mostrou esse valor. Às vezes, acontece esse valor ser meio estranho, né? Ser uma coisa meio diferenciada. Isso acontece porque essa célula não tem a formatação. Então, aqui na guia Página Inicial e o Grupo Números, tem esse campo aqui, ó. Geral. Aqui, você pode converter esse número para vários formatos. Geral, número, moeda, contábil, data completa, dada previada, até mesmo hora. Mas, no nosso caso, eu quero converter em real. Então, eu venho aqui, ó, clico na moeda e ele converte aquele valor diferente para o valor em real. Então, seja que ela vai ganhar, no caso, o valor de R$ 3.00988,16. Porque, no caso, eu acrescentei esse valor. Está vendo que é diferenciado? Então, a mesma coisa seria com os outros. Mas, deixa eu te explicar o que vai acontecer. Suponhamos que eu aplique essa regra para todos. Mas, aconteceu um erro. Opa, peraí. Aconteceu um erro aqui. Aconteceu um zero aqui. Outro erro aqui. Se eu clicar duas vezes em cima da célula, né? Perceba que a minha célula, que deveria ser o 11%, É uma célula em branco, F3, né? No caso, o que é a célula que não tem nada. Isso acontece porque a minha seleção, ela desceu. Então, eu preciso bloquear. Eu tenho que fazer com que o Excel entenda que aquele valor não deve ser mexido. Eu vou sempre calcular esse valor. Excel, não mexa. Eu quero sempre esse valor. Então, para que aconteça isso, nós vamos aprender uma questão de trancamento. Então, o trancamento é quando você bloqueia a célula e não permite que ela mova. E nem altere para os lados. Então, para eu fazer isso, eu tenho que apertar a tecla F4. Quando eu aperto a tecla F4, perceba que ele colocou um cifrão antes da letra F E um cifrão entre a letra 3. A número 3. Então, acontece que esse cifrão, ele vai bloquear essa célula e não vai permitir que ela desça, né? Então, no caso, eu vou vir aqui, eu vou só alterar, no caso, para 2. Opa! Ctrl Z aqui. Voltar aqui, por exemplo, para o F11. Cliquei em cima dela e dou um F4 para bloquear. Tá vendo? Então, eu selecionei. Eu vou dar um entra e ele vai corrigir. Olha que interessante. Se eu aplicar agora as funções para todos, todos vão fazer a correção. Então, aqueles que tiveram, por exemplo, o valor alterado, que tiveram maior do que a meta, vão receber as suas cotas aqui, ó. Seu bônus a mais. Tá vendo a facilidade que é quando a gente usa as ferramentas, né? O valor é que nós utilizamos. Se eu venho aqui, por exemplo, e altera o valor da Margareth e coloco 8.4546 e dá um enter, automaticamente o valor é alterado. Tá vendo? Tá vendo? Então, a função trocamento no Excel, ele nos permite que nós bloqueamos uma ação. Ou seja, ele não vai mover. Então, não importa o que eu faça nas outras funções, se eu determino isso, ele vai sempre manter esses caracteres. E mesmo que eu faça outra aqui, por exemplo, ó. Eu venho aqui em bônus e eu vou alterar. Eu quero que tenha 22%. Quando eu der um enter, automaticamente, todos os valores também são alterados. Legal, né? Então, dessa forma que nós conseguimos usar esses campos. Então, eu dei uma brévia, né, da questão do trancamento. Vai ter outras aulas que eu vou especificar melhor esse campo de trancamento. Eu vou aprofundar mais a função C. Mas logo de cara, para vocês entenderem como que funciona o trancamento e como que funciona a função de valores também dentro do Excel. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, manda uma mensagem no formulário. Tire suas dúvidas. Manda uma mensagem para a gente que eu vou ter um prazer de responder para vocês. Tudo bem? Então, um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.